A CIDADE NO BRASIL DJ Marcos Keylor DJ Francisco Balada Pra cima, meu garoto Paridão Louco Som De Mata dos Fernandes Paridão Louco Som De Mata dos Fernandes Bala de Prata Bala de Prata De Santa Quitéria Carreta, treme, treme Treme, treme Está na área Sai da frente que lá vem pressão Carreta, treme, treme É impacto Tu Há que 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 tu Há Obrigado.